E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal gente. No vídeo de hoje galera nós vamos mostrar para vocês as principais praias aqui de Búzios, as mais top. As melhores praias, a gente vai mostrar para vocês a nossa praia favorita, a gente vai mostrar para vocês a praia favorita, a queridinha de todos, que inclusive é essa que a gente está indo conhecer agora e mostrar para vocês assim logo de cara que é a praia de... Que é a praia de... Geribá galera, praia de Geribá. É, essa é a praia de Geribá gente, é maravilhosa, ela é bem grandona, pra quem gosta de orla com bastante areia assim, vai gostar dessa praia. Sim, já estamos aqui, deixamos o carro ali, estamos aqui nessa ruazinha que dá acesso a praia de Geribá. Vamos voltar para vocês. Gente, uma característica legal aqui dessa entradinha pra praia de Geribá é que os muros das ruas são todas assim tintadas, grafitadas com artes bem legais. Chegamos nesse paraíso. Gente, que paraíso, essa praia aqui é muito grande. A característica aqui das praias de Guzzi é que elas são pequenas, né? Às vezes a extensão de areia é mais curtinha. Então essa daqui ela é queridinha, não é à toa, porque ela é super grandona, agradável você ficar passeando. passeando. Ai, que delícia! Essa praia também é ideal pra quem gosta de praticar surf, né? Esportes aquáticos aí, porque ela é mais agitadinha assim, então bate mais onda, né? Gente, Geribá não deixa a desejar. Mas a temperatura... Gente, Geribá não deixa a desejar. Gente, Geribá não deixa a desejar. É muito agradável. Só a temperatura da água, né amor? O que você acha da temperatura? Ela é bem geladinha, gente, essa água daqui. Na verdade, ela tem aquela primeira sensação, mas eu acho que depois você termina acostumando, né? É bem gelado sim. A verdade é que aqui na região dos lagos, Arraial, Búzios, Cabo Frio, a água é gelada. Pode ver que não tem ninguém dentro da água ainda. A água que tá gelada. É, tipo assim, eu já não vim com a intenção de entrar aqui, porque eu queria mostrar mais praias pra vocês hoje. Então a gente já vai conhecer outra e vamos levar pra sair junto com a gente. Só esse pouquinho que a gente ficou aqui, o pé já tá doendo. Tá bem gelada mesmo, tá bem geladona. Tipo assim, se o dia tiver bastante quente, eu acho que fica super agradável você vir pra uma praia assim. Aqui hoje tá quente, tá calor, mas não tá aquele calor e também é super cedinho, né? Chegamos aqui agora na Praia da Tartaruga e vamos mostrar aqui pra vocês. Ó gente, pra quem não sabe, aqui em Búzios tem uma característica que é assim ó, tem a praia chamada Praia da Tartaruga. E ao lado, normalmente, fica uma praia que é menor e aí eles chamam de Tartaruguinha. E isso tem em outros lugares aqui também. Ó gente, essa é a Praia da Tartaruga. E aí o que a moça explicou pra gente, é porque a gente sabia que tinha Tartaruga e Tartaruguinha. E aí a gente sabe que Tartaruguinha é uma praia menor que tem uma do lado da outra. Por exemplo, aqui na Praia da Azeda, que eu vou mostrar pra vocês também, tem a Azeda e a Azedinha. Que é uma praia, é uma versão menor da Azeda. Tem várias praias aqui em Búzios que são assim, né? Tem a praia, aí tem uma pedra dividindo, aí eles falam tipo, por exemplo, ferradura e ferradurinha. Azeda e Azedinha. João Fernandes e João Fernandinho. É verdade. Tartaruga e Tartaruguinha. Ah, eu acho legal isso. Que é uma curiosidade, que às vezes vocês pensam que tem outra praia, mas é só uma do ladinho dividido às vezes por uma pedra, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó gente, exatamente ali, tá vendo? Hoje em dia dá pra chegar lá andando, mas antes não dava. Então, antes ali era Tartaruguinha. Agora tudo isso virou basicamente Tartaruga, né? Ali, gente, também tem uma pedra. Uma pedra linda, dá pra você tirar fotos lá em cima. Segura aqui que eu vou ali. Isso aí vem dizer, a característica da Praia da Tartaruga é aquela pedra ali, né? Tá bem gostosinha a água. Tipo assim, não é uma praia que é uma praia... Não tá tão gelada, né? Deixa eu ver. Tá com bastante alga também aqui. É, essa não tá gelada não, realmente. Ela é uma praia mais cristalina também, né? Ela é mais clarinha. A temperatura é muito boa. Lá acho que é o lugar mais adequado pra você entrar, ó. E dizem que tem bastante tartaruga aqui, né amor? É, dizem que tem bastante tartaruga aqui, né amor? A gente não viu ainda, mas... A gente não viu, mas o cara falou assim, ó, é só vocês ficarem apontando a câmera que uma hora vocês vão capturar alguma tartaruga aí. Vou procurar aqui as tartarugas depois. Vamos lá na pedra. Vamos lá na pedra. Vamos lá na pedra. Vamos lá. 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 Chegamos aqui na Praia da Ferradura e essa é uma das minhas praias favoritas e eu vou mostrar pra vocês. Antes mesmo de chegar na praia, gente, a rua dessa praia já é bonita, sabe? Só que todas as flores caíram, mas normalmente todas essas árvores aqui, elas estão todas coloridinhas, sabe? Não é o caso do dia de hoje, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês essa rua aqui toda florida, mas saiba que quando você vier, muito provavelmente vai estar aqui com esse lugar muito lindo, todo florido, que é uma das razões dessa praia ser mais bonita, que é o caminho até lá, né, velho? Sim, a praia é uma das melhores também, Ferradura é uma das nossas preferidas, né? Ferradura é uma das nossas preferidas. A gente sempre ficava hospedado aqui pertinho, numa pousada aqui perto, pousada da Ferradura. Pousada da Ferradura é uma pousada muito boa também. E a gente costumava vir mais aqui. Então a gente vai mostrar pra vocês como que é essa praia. Então continue assistindo, beijos! Gente, essa é a praia da Ferradura. Vem ver com a gente! Gente, olha como é que aqui é bonito, gente! Eu gosto dessa praia. A extensão de areia aqui não é muito extensa, mas essa praia é uma praia agradável. É uma praia que eu gosto de vir e ficar, sabe? Não venta muito. Então eu gosto bastante dessa praia, ela é uma das minhas favoritas. Música 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 Bem-vindos à Praia de João Fernandes, a minha praia preferida. E bora conhecer junto comigo. Música 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 Continuem assistindo pra você ver qual é a praia predileta do Nicolas, né, Nicolas? Sim. Nicolas tem uma praia predileta. Essa não é minha predileta, a Larissa adora essa praia aqui, mas eu tenho uma que eu gosto mais que essa ainda. É, vocês vão assistir e no final vocês vão contar pra gente qual foi a praia que vocês mais gostaram. Vou levar vocês pra dar um mergulho comigo agora. Daqui a pouco você vem também. Tá. Bora então dar um mergulhão nesse marzão aqui, ó. Uh, top, hein? Bora! Tchau, tchau. Música Gente, essa aqui por onde estamos passando agora é a Praia dos Ossos. A praia que dá acesso, né, a Praia Azeda. Sim. Uma praia bem tranquila também, bem calminha, tem bastante táxi aqui, ó. Essas lanchinhas são táxi que levam lá pra Praia Azeda, pra outras praias também. Então se você for pra Praia Azeda, vai passar por essa Praia dos Ossos. É, obrigatoriamente pra chegar na Praia Azeda, que a gente vai mostrar pra vocês agora, tem que passar por esse caminho aqui que estamos fazendo. Lembrando que essa Praia Azeda é a praia predileta de alguém, né, meu amor? É, é a minha praia preferida, eu gosto muito da Praia Azeda, vocês vão ver o porquê. Acho linda, acho a praia mais bonita aqui de bus pra mim, uma das que eu mais gosto, sem dúvidas alguma. Quem fica nessa praia é quem tá hospedado aqui perto, né, Bem? Sim. Porque tem muitas outras praias mais interessantes. Mas é bom também pra quem tem criança, é uma praia bem tranquila, bem calminha, né, não bate onda. É verdade. É uma praia bem limpinha, porém, é onde ficam bastante barcos também, né, parecido com uma Praia da Armação. E a extensão de areia é bem curtinha também, né? Sim, é bem curtinha a extensão de areia. E é isso, gente, vamos seguindo aqui, uma caminhada de aproximadamente uns 5 minutos, até chegar na Praia Azeda. Então... De 3 a 5 minutinhos, né? É, uns 5 minutos, se não for mais, porque tem a rampinha também, né, aquela subidinha, uma ladeira. Então, os carros até tem como chegar lá perto de carro, porém, só deixam, acho que, aplicativo de Uber e os burgers que fazem os passeios aqui em Búzios. É, turista não pode subir com carro até a próxima da praia, mas tem acesso. Então, se caso você estiver com... de Uber, não sei se todo Uber tem acesso aqui, mas, de qualquer forma, vale a pena também dar a caminhada, curtir um pouquinho esse... Essa prainha aqui dos office. É, e lá em cima é recompensador, então... Então vale a pena. Ó, como eu falei, tem carro descendo ali, mas é carro de pessoas locais aqui, né? Moradores... Vou mostrar a subidinha pra vocês. Bora subir juntos, mas fiquem tranquilos que não é nada muito íngreme, tá, gente? Assim, mesmo que você tenha alguma dificuldade, é só você subir devagarinho que você chega lá. Gente, ó, vocês já estão começando a entender o porquê que essa é minha praia favorita, né? Pô, esse paraíso aqui, gente, olha isso. Essa pra mim, sem dúvidas, é a praia mais bonita de buses, na minha opinião. Quero que vocês comentem aqui embaixo qual que vocês mais gostaram e qual é a favorita de vocês. Sejam muito bem-vindos à Praia Azeda, gente, a minha praia favorita aqui de buses. Essa é a Praia Azeda e aquela lá, menorzinha, é a Azedinha. Elas têm ali uma ligação entre elas, tá vendo? Dá pra passar ali por cima das pedras. E aí você consegue chegar na Praia Azedinha, sem precisar pegar o barquinho. Gente, esse é o percurso da Praia Azeda pra Praia Azedinha. É uma trilha bem tranquila, um caminhozinho aqui, pra vir caminhando, sem preocupação. Chegamos aqui na Azedinha. Azeda e Azedinha são minhas favoritas. Vocês já devem imaginar o porquê. Olha que praia mais linda, né, amor? É, é um espetáculo paraíso. Gente, a temperatura da água tá bem geladinha, mas não é aquele gelado tipo Arraial do Cabo, né, amor? É um gelado gostoso, assim. É, com esse calor, esse sol que tá fazendo hoje, assim, tá delícia. A gente vai dar um mergulhão agora. Tá chamando, tá chamando de tão geladinho que tá, tão gostoso. Vou dar um mergulho. Tchau. 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 Vamos mostrar agora pra vocês aqui a Praia do Forno. Gente, essa é a Praia do Forno. Ela é bem conhecida por ter essa areia rosa, assim, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem aí, mas a areia é bem rosinha, né? E hoje, essa hora que a gente tá vindo aqui, já tá bem vazio, final de tarde aqui. A gente veio mais pra mostrar pra vocês, pra vocês conhecerem a Praia do Forno. Mas olha, é uma praia muito bonita. Uma praia muito bonita. Todas as praias aqui de Búzio são lindas, tá? Todo mundo tem as praias favoritas aqui em Búzio. A minha favorita é a Praia Azeda, e a Azedinha. E a minha é de João Fernandes. Mas todas as praias são pop, gente. Mostrar de pertinho pra vocês. Eu acho essa praia parecida um pouco com a da Tartaruga. Praia da Tartaruga, é. Porque na realidade, é próximo daqui da região, né? Então, ela aparece bastante mesmo. Essa água viva já tá morta, já. Aqui já dá pra ver mais clara essa questão da areia rosa, né? Acho que quando mostra, assim, ó. Tem algumas algas aqui. Essa acho que foi a pré que a gente viu mais alga, né? Por sinal. Assim, na beirinha, pelo menos. Mas, sabe demais também. Bem cristalina também a água, bem clarinha. Deixa eu ver a temperatura aqui, como que tá. Ah, bem quentinha. Ó, só tem que tomar cuidado com... Bastante água viva. Bastante água viva essa praia, que é por isso que tá vazia. Eu acho que essa praia só tá vazia, gente. Porque tá com um pouco de alga. E por conta dessas águas vivas que a gente tá vendo aqui, que a gente não costuma ver, né, amor? É. É muito comum. Engraçado que... A única praia que a gente viu aqui, com água viva, com luz, pelo menos dessa vez, né? Mas, gente, tá aí. A praia do forno. Certo. 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 Chegamos à conclusão de que a praia só tá vazia hoje por conta das águas vivas, que realmente tem muita hoje aqui. Foi a única praia que a gente viu isso, né, amor? Sim. Então, a gente que a gente visitou aqui nessa vez, nessa viagem, foi a única que a gente viu água viva. É, tanto que a temperatura da água tá boa, o solzinho tá gostoso, mas a praia tá vazia. Tem algumas pessoas se aventurando lá no cantinho, lá no final da praia. Deve estar com menos água viva pra lá, né? É verdade. Mas tá o clima ideal. A água tá muito boa, cara. Tá até a vontade de dar um mergulho. Mas eu não vou me arriscar com essas águas vivas aqui. Foi mais pra vocês conhecerem. Isso. Deixe seu like. Então é isso, gente. Vamos nos despedindo por aqui. A gente vai curtir um pouquinho esse paraíso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E nos conte aqui nos comentários qual foi a sua praia preferida. Não esquece também, se você ainda não é inscrito, de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.